Vou duvidar, vou duvidar, vou perguntar por quê Vou duvidar, vou duvidar, eu vou pagar pra ver Eu, eu, vou duvidar, vou duvidar, vou perguntar por quê Vou duvidar, vou duvidar, eu, eu vou pagar pra ver Vou duvidar até do que eu posso ver Vou duvidar de mim mesmo e de você Vou duvidar daquilo que é pra respeitar Vou duvidar só pra ver no que vai dar Vou duvidar, vou duvidar, vou perguntar por quê Vou duvidar, vou duvidar, eu vou pagar pra ver Vou duvidar do que não sei como explicar Vou duvidar que é pra poder acreditar Vou duvidar do que já tá sacanitado Vou duvidar de quem nunca fez nada errado Vou duvidar, vou duvidar, vou duvidar, vou perguntar por quê Vou duvidar, vou duvidar, vou duvidar, vou duvidar, eu vou pagar pra ver Eu, 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 eu Vou duvidar, vou duvidar, vou perguntar por quê Vou duvidar, vou duvidar, dá pra pagar pra ver Eu, eu, vou duvidar, vou duvidar, vou perguntar por quê Vou duvidar, vou duvidar, dá pra pagar pra ver Eu, eu Vou duvidar